Capítulo 106 – Jogo perigoso Respirei e sentei-me. Dona Plácida atroava a sala com exclamações e lástimas. Eu ouvia, sem me dizer coisa nenhuma. Refletia comigo se não era melhor ter fechado Virgília na alcova e ficado na sala. Mas adverti logo que seria pior, confirmaria a suspeita. Chegaria o fogo, a pólvora e uma cena de sangue. Foi muito melhor assim. Mas depois, o que ia acontecer em casa de Virgília? Matá-la ia, o marido? Espancá-la ia? Encerrá-la ia? Expulsá-la ia? Estas interrogações percorriam lentamente o meu cérebro, como os pontinhos e vírgulas escuras percorrem o campo visual dos olhos enfermos ou cansados. Iam e vinham, com o seu aspecto seco e trágico, e eu não podia agarrar um deles e dizer És tu, tu e não outro. De repente, vejo um vulto negro. Era Dona Plácida, que fora dentro. Enfiara a mantilha e vim oferecêsse-me para ir à casa do Lobo Neves. Ponderei-lhe que era arriscado, porque ele desconfiaria da visita tão próxima. Sossegue, interrompeu ela. Eu saberei arranjar as coisas. Se ele estiver em casa, não entro. Saiu. Eu fiquei a ruminar o sucesso e as consequências possíveis. Ao cabo, parecia-me jogar um jogo perigoso. E perguntava a mim mesmo se não era tempo de levantar e espairecer. Sentia-me tomado de uma saudade do casamento, de um desejo de canalizar a vida. Por que não? Meu coração tinha ainda que explorar. Não me sentia incapaz de um amor casto, severo e puro. Em verdade, as aventuras são a parte torrencial e vertiginosa da vida. Isto é, a exceção. Eu estava enfaradado delas. Não sei até se me pungia algum remorso. Mal pensei naquilo. Deixei-me ir atrás da imaginação. Vi-me logo casado, ao pé de uma mulher adorável, diante de um baby, que dormia no regaço da ama, todos nós no fundo de uma chácara sombria e verde, a espiarmos, através das árvores, uma nesga do céu azul, extremamente azul.